Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Percepção Musical e hoje nós iremos fazer uns exercícios de intervalos intervalos simples, que são os intervalos que não ultrapassam a oitava você está aqui vendo o site chamado musicteory.net onde você vai encontrar vários exercícios de percepção musical teoria musical e treinamento auditivo ok, vamos para o exercício sem mais enrolações e aqui está pedindo, então, a sexta maior do dó para você dominar bem os intervalos você precisa conhecer bem, no mínimo, a escala maior de todas as tonalidades aqui, então, está pedindo a sexta maior do dó vamos ver, dó, ré, mi, fá, sol, lá lá, então, vai ser a sexta do dó ok, agora aqui está pedindo uma oitava do lá é muito fácil, né? é só ir, então, para a oitava lá em cima certo? agora aqui está pedindo a segunda maior do mi pense na escala maior de mi qual é a segunda do mi? é o fá sustenido fá e não precisa colocar o sustenido aqui porque já tem na armadura de clave agora nós temos aqui um si bemol e está pedindo a sétima menor deste si bemol qual é a sétima do si bemol? então, a sétima menor vem a ser, então, o lá bemol certo? agora aqui está pedindo a quarta justa ou quarta perfeita do si bemol é só apontar si, dó, ré, mi, mi bemol a quarta justa do si bemol é o mi bemol isto agora, uma quinta aumentada do ré qual é a quinta do ré? é o lá e para ser, então, aumentada eu preciso colocar aqui um sustenido isto terça maior do lá qual é a terça do lá? é o dó e para ser terça maior, então, tem que colocar aqui um sustenido isto agora, quinta justa ou quinta perfeita do ré qual é a quinta do ré? é o lá isto agora, quinta diminuta preste bem atenção qual é a quinta do ré? é o lá e para ser, então, agora uma quinta diminuta eu preciso colocar um bemol nesse lá isto ok uma segunda maior do dó que vem a ser, então o ré pronto acabamos o exercício acertamos todas as questões esse foi o nosso vídeo de hoje e se você está gostando desse conteúdo de percepção musical não deixe de comentar de compartilhar de curtir e também se inscrever aqui neste canal tá bom, pessoal? um abraço a todos e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau, tchau O que é isso?